Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente, esteja tudo bem com cada um de vocês Com nós tá tudo bem, né Bruna? É! Graças a Deus! Gente, nós estamos passando aqui, né? Fazendo esse videozinho rapidinho pra vocês, só pra dar uma explicação, né? Que a gente não vai fazer live hoje, gente, que meu telefone deu um problema e ele não tá carregando não Não sei o que foi. Eu tô achando que é a entrada do carregador, né Bruna? Que nem da outra vez, né? E o dia desse ele tava assim também Aí eu fui e mandei trocar a entrada do carregador Fica o carregador normal, mas não carrega, né Bruna? Fica só contando E quando eu ligo o telefone, descarrega aqueles pontos que carregou Descarrega todinho, gente. Fica no zero, né? Aí a gente tá passando aqui pra avisar vocês, hein? Que não vai ter live hoje por isso Aí, gente, a nossa live, que era pra ser hoje Vamos deixar pra domingo, né? Que durante a semana eu vou ver o que é que eu posso fazer aqui pra ajeitar Aí não vai ser feita a live no telefone de Bruna Porque o telefone de Bruna foi feita a conta no nome dela, né? A conta tá feita no nome dela Aí eu não fiz na minha, né? Mas depois eu vou procurar saber como é que faz, né Bruna? Como é que faz? Assim, pra não emergência A minha conta do canal tá no telefone dela também Que eu acho que ela pode ficar com a conta dela E ficar com o meu, com a minha conta também Eu vou me informar direito e levar pra quem sabe ajeitar, né? Que eu não sei não Por isso que eu ainda não fiz Porque numa precisão dessa, né? Numa emergência dessa Aí eu posso usar o dela pra fazer meus vídeos Fazer live, né? Aí eu vou me informar direitinho como é que eu posso fazer A conta do meu canal No telefone dela Porque foi feita uma conta pra ela, né? Aí o meu ficou nesse A minha conta ficou nesse Pra fazer meus vídeos Que é o telefone do meu canal mesmo E o dela ficou uma conta no nome dela Aí por isso Que a gente não vai fazer no telefone dela, gente Porque a conta minha do meu canal É nesse telefone que eu gravo pra vocês Mas eu vou ver se eu ajeito Pra não emergência dessa A gente já utilizar o dela E durante a semana Eu vou ver se eu consigo ajeitar esse, né? Pra poder É... Tá fazendo os vídeos pra vocês Aí, gente Também É... Mesmo no carregador Eu pensei assim E se eu fizer a live no carregador? Mas no carregador também Eu fui ver não dá certo Ele tem que ser carregado desligado, né? Porque quando ele tá ligado, gente Ele não carrega não Se é de aumentar um ponto, diminui Aí é por isso que eu tô achando Que é o cantinho do carregador Aquele... O buraquinho onde bota o carregador, né? Aí, eita, gente Aí eu me preparei hoje cedo E botei o telefone pra carregar Como sempre, né? De tardezinha Aí botei pra carregar E fui cuidar das minhas coisas normal Que quando foi seis e meia, gente Que eu fui olhar Quanto tava a bateria do telefone Gente do céu Tava em seis por cento De três horas da tarde Aí eu disse Meu Deus do céu E agora? O Bruno morre de rir, gente Com eu Perguntar a Bruna Não foi, Bruna? Eu fiquei doidinha Aí endodiciar eu Endodiciar a cabeça de Bruna Bruna, o que é que eu vou fazer, Bruna? Pra fazer a live pro pessoal Aí eu disse Só desligar E desliguei Aí é que ele custava Ainda carregou um pouquinho Ele carregou vinte e dois por cento Não, vinte e seis por cento Aí quando eu liguei Lá agora mesmo Nessa hora que eu tô fazendo O vídeo pra vocês Oito ouro Oito e pouquinho da noite Aí quando eu liguei ele Ele começou a cair os pontos Que tinha carregado Caiu pra vinte e cinco Pra vinte e dois Pra vinte e três E foi, Bruna? Pra vinte e três Pra vinte e dois Aí eu disse assim Ainda pensei de fazer A livezinha rapidinho Né? Pra vocês Só pra avisar Mas eu vi que eu não ia conseguir Porque a live também puxa Muita bateria, né? Do telefone Aí eu disse Não vai não dar Pra me fazer Puxando Puxando Como é que chama? Na live ao vivo mesmo, né? Pra explicar pra vocês Aí Bruna disse Ó mãe, faça um videozinho curto Pra explicar É melhor do que a live Porque a live gasta muita bateria Aí eu disse É mesmo, Bruna Ah, pô gente Fica assim, tá certo? Tô triste Porque eu não vou fazer A live pra vocês, né? Porque eu já tô acostumada Todos os domingos Tô fazendo live pra vocês Né? Aí hoje eu tô um pouco triste Porque eu não consegui Fazer a live pra vocês Mas se Deus quiser, né? Eu vou durante a semana Vou ajeitar E quando for no próximo domingo Nós estamos de volta Fazendo nossa live Se Deus quiser Aí esse foi meu aviso Porque não vai ter A live hoje Tá certo, pessoal? Mas fica pra próxima, né Bruna? Ô Bruna, quase doido Não foi? Falei Fica pra próxima Se Deus quiser, né? Aí tchau Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite, né? Tchau pessoal Tenham uma boa noite Fiquem com Deus E até amanhã Vamos ver, né gente? Se amanhã dá certo Eu faço um video pra vocês Se eu não fizer vídeo Você já sabe Qual for o motivo, né? Mas de terça pra quarta Ô gente, sabe o que eu tô fazendo? Ah, Bruna Eu vou deixar a noite Todinha ali no carregador Né, Bruna? Pra ver se ele carrega Pra amanhã eu fazer um video pra vocês Tchau pessoal Até o próximo video Se Deus quiser O Senhor Jesus Cristo nos permitir, né? Fiquem todos com Deus Tenham uma boa noite Tchau gente Dá um tchau, Bruna Tchau pessoal Tchau